Da porta da empresa pra dentro, seja essa empresa uma companhia de seguro, seja essa empresa uma empresa de previdência privada, um banco, um FIDIC, uma fábrica, um varejo, da porta da empresa pra dentro, Marcelo e pessoal, é o que? É judô, é briga dura, mas tem regras, doeu demais ao picar um tapinha, parou, todo mundo se cumprimenta, beleza? Agora, da porta da empresa pra fora, é briga de rua, é cusparada, é caco de gido, é 10 pontos na luta, é um paixaria. Eu, às vezes, fico olhando determinados cursos que as empresas dão pros vendedores, não só os vendedores, toda a equipe de vendas, e eu fico olhando pra cara dos vendedores e das vendedoras e fico pensando, puta, olha só, o cara tá vendo esse monte de mimimi aqui, aí o cara vai sair daqui, vai pegar o produto dele, vai tomar um tufo lá no cliente, o cliente não vai atendê-lo, vai deixar de banco nele, vai xingá-lo, vai falar mal da empresa dele, essa é a realidade da venda. Então, o cara dentro da empresa tem que ser treinado pra isso, pra guerra, pra guerra de rua, pra strict fight, pra briga de rua, e não como se o mundo fosse colorido e bastasse só o cara de vendas querer vender, aqui tá tudo certo. O que que tu acha do vendedor desmotivado, e aí eu já linco, disciplina e motivação, como é que a gente forma esse vendedor? Me conta um pouquinho desse perfil de vendedor, que também é muito interessante, eu não tenho dúvida que a nossa audiência vai gostar bastante. Marcelo, vou responder a tua pergunta, que é ótima, com um exemplo da vida real. Esses dias, esses dias, faz, sei lá, dois meses, três meses, antes da pandemia, eu li num site, um site famoso, hein? Não vou dizer o nome pra respeitar os caras, mas um site famoso. Dizendo assim, olha, nós criamos um sistema de bônus, um sistema de remuneração variável para motivar a sua equipe de vendas. Se você tá tendo problemas de motivação com a sua equipe de vendas, compre o nosso produto, que nós, com um sistema de remuneração variável, nós vamos resolver o seu problema. Eu diria o seguinte, se você tem uma equipe de vendas desmotivada, o seu primeiro problema não é com remuneração variável. O seu primeiro problema é com recrutamento e seleção. Remuneração variável tem que ser muito bem feita numa empresa, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu gosto, Marcelo, quando eu vejo uma empresa que todo mundo ganha muito dinheiro. Eu adoro ver que um vendedor ganha muito dinheiro. Mas se ele trabalha, mas o vendedor certo. E o que é o vendedor certo? É o vendedor que tem as suas motivações pessoais. Remuneração não foi feita para motivar pangaré. Vou repetir, remuneração variável não foi feita para motivar pangaré. Remuneração variável foi feita para premiar os grandes vendedores. Os caras que sabem que a motivação deles é a família deles. Não é frutinha na empresa, não é bate-papo na empresa. Eles sabem que eles estão indo para uma guerra. Eles são pessoas duras. Eles são pessoas cascudas. Eles estão prontos a enfrentar porrada o dia inteiro. Esses caras têm que ganhar muito dinheiro. Então, remuneração variável não foi feita para motivar pangaré. Então, gente, mais importante do que motivação, que é um desses minimis aí do momento, você tem que motivar os funcionários. Motivação é um assunto pessoal. Então, você tem motivação para sustentar, para dar um apoio para a sua família, para as pessoas que você ama. E dentro da empresa, você tem que completar isso aí com disciplina. Porque, meu amigo, muitas vezes, nem eu, nem você, Marcelo, nem essa turma toda que está nos ouvindo, tem dias que a gente não está afim de nada. É ou não é? Não é isso? A gente não está afim de acordar. A gente está com um problema na família. A gente está com uma doença. A gente está com um problema financeiro. Todo mundo está cheio de problemas. Então, se você depende exclusivamente de motivação, você está ferrado. Você não vai fazer. Você não está motivado. Agora, se você é um cara disciplinado, você curte durante um minuto a sua mágoa, vai no banheiro, lava o rosto, bota uma roupa e vai trabalhar. E faz melhor do que sempre.